PLGG, que diabo é inexigibilidade de conduta diversa, macho velho? Rapaz, essa história de inexigibilidade de conduta diversa nada mais é do que uma excludente da culpabilidade. Tu lembra daquelas aulas que tu ficava na faculdade no celular sem prestar atenção no teu professor de direito penal? Lembra não, né? Pois ele lá naquelas aulas estava dizendo que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E ele lhe disse que existem situações que excluem esse terceiro substrato do crime que é a culpabilidade. Uma dessas situações é a inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, não era razoável para o homem médio agir de forma diferente do que agiu num determinado caso concreto. É o clássico exemplo da coação moral. Se liga, criatura abominável. Coação moral irresistível. É aquela história. Alguém liga para você e diz o seguinte. Olhe, nós vamos matar a sua mulher e seus filhos tudinho se você não for lá na empresa que você trabalha, pega todo o dinheiro da empresa e vem aqui deixar na nossa mão. A criatura atemorizada, a criatura amedrontada, a criatura com medo do que possa acontecer com a família dele, vai lá e pega o dinheiro e entrega para os meliantes. Esse indivíduo merece ser responsabilizado penalmente? Por óbvio que não. A maioria das pessoas faria exatamente a mesma coisa que ele fez. Ah não, PLGG. Eu não. Eu ia para a porrada. Você é o cavalo do cão. Você é o cão do sétimo livro. Você é o jaspio. Você é o giraia. Você é o changement. Mas as pessoas comuns não são assim não, macho. As pessoas comuns têm medo. Então, inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer de nós faria exatamente a mesma coisa. Exclui a culpabilidade. Ah, mas eu ainda não entendi. Eu não peguei o piso não. Tá bom. Então vamos para o exemplo definitivo. Imagina só que tu resolveu deixar de ser papudinho. Tu resolveu deixar de tomar uma. Tu disse, não, não. Isso aqui já não dá mais certo para mim. Eu já fui muito cachaceiro na minha vida. Agora eu vou entrar para a igreja. Agora não. Agora é só escutar a Aline Moraes. Não tem mais piseiro. Não tem mais cachaça. Nada. Vou conversar com a pessoa da igreja para me receber de braços abertos. Que eu já o dia da minha conversão. Aí você sai de casa quando vai passando. No meio da feira. Tá isso aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha esses balai de caju. Aqui esses caju bem docinhos. Essa garrafa de 51 no meio, macho. Chama. Chama. Aí o caba vira para você e diz. É um real. Quatro dedos de pitô. E você ainda leva dois caju para tirar gosto. Chega e começa a salivar. Você está indo para a igreja para se livrar desse mal da cana. Aí você vê isso. Inexigibilidade de conduta diversa. Só tem uma coisa que o papudim pode fazer. É tomar uma. Deixa para se entregar a igreja amanhã. Hoje é o dia de tomar uma. Tu vai criticar um homem desse? Tu vai responsabilizar? Não. Tu está aí com a boca cheia d'água. Vendo o caju e a cachaça. Inexigibilidade de conduta diversa. Pegaram o bizu? Tchau. 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 Tchau.